O sol surge no céu e as pessoas no sul da Tunísia correm para comprar um copo ou uma garrafa de legme, uma bebida cobiçada. O vinho de palma é muito delicado para ser vendido longe do país. Os interessados cercam os vendedores para obter sua porção. O legme é o suco da palma, consumimos principalmente de manhã e às vezes à noite. Vim comprar porque estou recebendo visitas para um casamento em Tunís e quero agradá-los com legme. Apreciada principalmente durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã por seu alto teor de açúcar, a bebida típica dos oásis do Saara é mais consumida de março a outubro. Uma garrafa de um litro e meio é vendida por menos de um dólar. Para tirar a seiva da palmeira é preciso ter cuidado para não matar a planta. A técnica costuma ser passada de pai para filho. Existem dois tipos da bebida, o legme fresco, conhecido como vivo, e uma versão fermentada e alcoólica chamada de morta. O armazenamento do vinho é outro desafio porque ele se torna vinagre com facilidade. Para mantê-lo fresco é preciso usar gelo e vender a produção rapidamente. O processo limita o consumo de legme, o que é positivo para alguns moradores. Eles temem que os oásis sejam destruídos caso a bebida seja produzida em larga escala.